A síndrome do acumulador, por exemplo Se eu quisesse colocar mais coisas aqui nesse beat Como um acumulador faria, tá ligado? Eu tentaria preencher de todos os tamanhos, tá ligado? Tudo que tiver pra preencher, eu vou tentar preencher aqui, tá ligado? Vocês vão ver o quão caótico vai ficar Esse que um acumulador faz, tá ligado? Eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma bem caótica, tá ligado? Vocês viram aqui que a todo tempo eu tentei quebrar tudo Então agora eu vou meio que fazer ao contrário, tá ligado? Que é o que geralmente uma pessoa que não tem muita experiência faz É basicamente isso Se você é um acumulador, não se ofenda Esse bagulho aqui é pra te ajudar Ó, tô avisando o que o cara faz Você vai ver que meu computador já não tá aguentando mais, tá ligado? Olha como isso tirou totalmente Tirou totalmente a harmonia do bagulho, tá ligado? Essas paradas não combinam entre si Não casam E esse é o exemplo que eu queria dar pra vocês De acumulador na produção musical Então tipo, se eu desativar simplesmente esses últimos que eu fiz aqui Como fica tudo mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.